Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Falamos diretamente aqui do Largo da Borges, no coração de Gramado. Veja na edição de hoje. Governador Eduardo Leite conhece projeto da Gramado Summit. Brigada Militar prende dupla acusada de fraudes em caixas eletrônicos. Gramado tem semana de doação de livros. Chocolateiros projetam aumento de 10% na venda de Páscoa. E uma entrevista com Gaúcho da Neve. Ele fala sobre a aventura de Kombi até Ushuaia e também da nova tacada do Mundo das Capas, a telefonia. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Se crede pioneira, 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com Medicina de Olhos, recebendo a todos como a família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco, Gramado Clínica de Olhos. Governador Eduardo Leite conhece projeto da Gramado Summit. O governador Eduardo Leite recebeu ontem os organizadores da Gramado Summit, que ocorre entre os dias 12 e 14 de abril. Participaram da reunião o deputado estadual Guilherme Pazin, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stilp, e o secretário de Turismo, Wilson Kovat. Além do criador da Gramado Summit, Marcos Rossi. Brigada Militar prende dupla acusada de fraude em caixas eletrônicos. A dupla foi presa ontem em um automóvel na RS-115 entre Gramado e Três Coroas. Eles teriam fraudado os caixas eletrônicos em Gramado com o uso de um equipamento vulgarmente conhecido como chupa-cabra. De acordo com a Brigada Militar, na abordagem foram encontrados vestígios de materiais que podem configurar a prática dos crimes, além de R$ 8 mil em dinheiro. Gramado tem semana de doação de livro. Doar, trocar e compartilhar livros. Essa é a proposta da Semana Internacional da Doação de Livros que ocorre desde ontem. Para celebrar a data, a Secretaria de Cultura doará 400 livros à comunidade em quatro pontos da cidade. Na Prefeitura de Gramado, Centro Municipal de Cultura Arno Micaelsen, Biblioteca Ciro Martins e Centro de Cultura da Várzea Grande. As doações ocorrerão ao longo desta semana até sexta-feira dentro de horários de funcionamento de cada prédio do município. Chocolateiros projetam aumento de 10% na venda da Páscoa. A previsão da Achoco é de que as vendas dos produtores gramadenses cheguem a 600 toneladas de chocolates na Páscoa. Os 28 fabricantes de gramado estão produzindo ovos e produtos para a data desde dezembro do ano passado. Os chocolateiros gramadenses acreditam em um crescimento de 10% nas vendas deste ano. Eles apostam em um período de estabilidade para o setor. Depois de três anos convivendo com as limitações que eram impostos pela Covid-19. Tem virada a caminho. Veja como fica o tempo amanhã em Gramado e região. A quarta-feira será de instabilidade em todo o estado. Na serra poderá chover até 60 milímetros em alguns municípios. A chuva tira o calorão e o abafamento dos últimos dias. Amanhã teremos temperatura mínima de 18 graus em Gramado e a máxima não passa dos 25. Amanhã teremos temperatura mínima de 18 graus em Gramado e região. PEDÁGIO para trás. RECPAY TAG para PEDÁGIO. Baixe o app e peça a sua. Voltamos com a entrevista do dia. E meu convidado hoje é o Gaúcho da Neve. Ele vai contar como foi a aventura de andar de Kombi até o fim do mundo. Prazer em ter no programa, Fabiano. Prazer é todo meu, né, Miron? Mais uma vez estar aqui fazendo parte desse programa que tem levado notícia em tempo recorde para a população da serra e do mundo, né? Tivemos até no final do mundo aí. Então, eu falei com você, você estava ali no Uruguai, indo para fazer o roteiro até a Ushuaia. Como terminou a aventura e a Kombi correspondeu? Foi tudo direitinho? Me impressionou, porque a Kombi eu só abasteci, a nevada, né, como eu apelidei ela. A turneia, o nome dela era o Gaúcho em busca da neve. Quem pôde acompanhar na minha rede social, é a rouba gaúcho da neve, viu que a gente conseguiu batizar a Kombi com a neve, né? Em pleno verão, Miron, pegamos menos oito negativos, sensação térmica, no Ushuaia. E deu tudo certo, uma aventura que vai ficar com certeza registrada na memória. Tem alguma outra aventura programada? Eu fiz uma enquete na minha rede social, né? Se o pessoal queria que eu fosse para os Estados Unidos, se queria que eu fosse pelo Brasil ou pelo Rio Grande do Sul. Aí eu printei que ganhou o Rio Grande do Sul. Eu vou fazer todo o mapa do Rio Grande do Sul. Nada mais justo do que conhecer o nosso estado de ponta a ponta, né? Então, a próxima aventura aí é o Gaúcho contornando o mapa do Rio Grande do Sul. O que chamou mais atenção na viagem aí pela América do Sul? Percebi algumas coisas, né? Que a gente realmente mora no céu. Fui muito bem recebido, quero deixar bem claro, no Uruguai, Argentina, muito bem recepcionado, muito bem atendido. Mas, quando a gente sai da nossa casa, eu me senti, quando saí do Brasil, um filho sem a mãe. Eu me senti assim, a gente fica perdido. É tu por tu mesmo, né? E vi que nós moramos no céu. O Brasil é um país abençoado. Gostei muito do Mercosul. Fez eu entender muitas coisas que eu não entendia. E o quanto de potencial tem o nosso país, né? Mas, o que mais me preocupou foi andar 300, 400 quilômetros sem ter uma alma viva indo para o final do mundo, no deserto do Atacama. Ter que trocar o pé para acelerar, porque cansa. E não pegava internet e nada. Se acontecesse qualquer coisa ali, aí sim eu ia ter um perrengue muito grande. Então, foi a maior aventura, foi andar esses trechos de 300 a 400 quilômetros sem ter um sinal de internet e sem ter um posto de combustível. Eu tinha que levar um galão junto, né? Para, quando terminasse, encher para poder chegar no objetivo. Você é muito criativo, naturalmente empreendedor. O que vem pela frente na vida do Gaúcho da Neve? Então, o meu foco agora, Miron, como eu te falei em off, é o meu personagem. Estou amando, né, Vivente? O meu personagem sempre foi o meu maior sonho. E quando atingimos o Gaúcho da Neve, saiu do Fabianinho, foi para o Gaúcho da Neve e eu senti que estava no caminho certo. Mas um bom empreendedor nunca vai parar de empreender, né? Então, tem novidades aí em 2023 aqui para a Serra Gaúcha, que é um evento que eu vou lançar muito bacana, que se chama Vila Góspel. Já posso dar a letra aí, porque já está patenteado, inclusive. Vila Góspel é um outro sonho da minha vida e vai acontecer aqui em Gramado. Primeira vez que eu te entrevistei foi falando sobre o mundo das capas. Como anda a franquia, como anda a empresa, depois que você passou a se dedicar mais ao personagem Gaúcho da Neve? De vento e polpa, o mundo das capas hoje são 92 lojas, né? Nos transformamos também em telefonia. Mas quando surgiu o Gaúcho da Neve, e aí sim o meu maior sonho, eu tive que passar a peteca para frente, como se fala, né? Eu elegi um presidente e uma vice, que é um casal, inclusive, são casados, o Leonardo e a Rafaela, e passei a empresa para eles. Hoje eles são proprietários da franquia, da rede, o mundo das capas, estão à frente e administrando. Eu apenas o garoto propaganda, porque eu tenho que focar no meu personagem e é assim que está sendo. E o mundo das capas se transformou também em telefonia. Você vai poder ter o chip do mundo das capas. Então, a tua operadora pode ser a operadora do mundo das capas. Ficamos um ano com 2 mil chips em teste, aprovadíssimo, e foi lançado agora na última reunião e já está sendo colocado em prática. Tem alguma meta para esse ano vender quantos chips? A ideia agora está nas mãos do Leonardo e da Rafaela, né? Mas, tendo visto o empenho que eles estão tendo para fazer dar certo, algo que já está aprovado, olha, Miron, os números são bem elevados. A gente não veio para brincar. Fabianinho Harold, o Gaúcho da Neve, é sempre um prazer falar contigo. Obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Agradeço o pessoal aqui da Gramado TV, Gramado Notícias, que com certeza tem levado a notícia de uma forma diferente e até brincando também, né, Miron? Então, muito obrigado a todos vocês. E não te esquece, Vivente, vem comigo que é sorriso. Arroba Gaúcho da Neve. Não te faz de salame. Bom, depois desse comercial, né? Esse merchan. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento, se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.